Agora o nosso programa é fazer o que realmente nós temos que ter uma taffa atualmente. A cena aqui está bem, no momento, o turco está lá e dá uma green light para o ardo construir. Isso aqui é uma parte de Pafó. Nós temos que ter um nome para nós, mas nós temos que chegar em uma enquesta completamente de Ribobo Negro para nós colocar o nome para a EFERI aqui. Olha lá, o slide volto um rato. Nós não usamos JET, que é um sistema mais conservativo para a chapa letra. Nós temos algumas razões para que nós olhamos mais ou menos. Aqui eu vou também irritar que a EFERI está ligando a bola. Então, nós temos que chegar em 6 anos. Então, nós temos que chegar em um catamarã e não está brinca contra a bola. Um catamarã não está brinca a bola. Em vez de passar, tem a bola. Então, a cor tem a bola de 4 metros. Eu te imaginava que está corta dentro da EFERI e não está passando aqui. Um multi-hull está coletado. Um catamarã não está assim. Ele está passando duas horas de EFERI. Aqui nós temos um interior, de maneira que o desenho está. Nós temos aqui a casa. Praticamente, eu vou reconhecer que estou lá de avião. E aí está quase menos coisa. Nós temos a frente, a frente, a frente, a frente. Nós temos a frente e a frente. Nós temos a frente, a frente. Nós temos a frente para que as pessoas estarem mais confortáveis. Aqui tem dois atras. Aqui tem um traque também, tem assentos a boa e tem assentos a arriba. E EFERI aqui também, nós podemos programar dois assentos de roll stool. que são invalidos, podem ser um médico, mas o pessoal não pode ser. Eles têm o seu rosto, o rosto é 30, é a academia, é claro. É o meu lugar durante o trabalho.